Quatro pessoas suspeitas de roubo foram detidas pela Polícia Militar no Vale do Jequitião e os materiais subtraídos de um entregador de alimentos foram recuperados. É, Fantônia, a turma que trabalha também entregando alimento aí não tem paz, né? A motoria de aplicativo também não tem paz. Ah, o que é isso? Esse caso vem lá da nossa querida Pedra Azul. Me conta, Fantônia. Muito bem, Nicomédias, na cidade de Pedra Azul, um entregador de alimentos, ele acionou a Polícia Militar dizendo que foi atacado por uma quadrilha, uma mulher e três adolescentes. Ô, Nicomédias, olha a imagem aí, olha o tamanho dessas pessoas. Mas o grupo é formado por uma mulher e três adolescentes, é o que consta aqui no relatório. E eles utilizaram um simulacro de pistola, e vê se dá para imaginar se isso é de verdade ou não, e levaram da vítima os seus pertences, a maquininha de cartão, a bag, que é utilizada para o transporte dos alimentos, e além de aparelhos, não, uma máquina de cartão, 11 reais em dinheiro, duas mochilas, levaram tudo. A partir daí, as equipes sob o comando do Tenente Marden, começaram a procurar essas pessoas, porque é claro que infratores em Pedra Azul não criam raiz, e rapidamente a polícia conseguiu achar os quatro. Todos os suspeitos foram levados para a delegacia, e mais ainda, Nicomédias. Tudo que foi levado da vítima, uma maquininha de cartão, 11 reais em dinheiro, duas mochilas, tudo foi recuperado. Imagina, Nicomédias, a satisfação, conforme você diz. Imagina a situação desse trabalhador, que trabalha de dia, de noite, debaixo de sol, debaixo de chuva, calor, frio, e aí ter recuperado o que foi levado pelos infratores. Então, continua aquela máxima que infratores não criam raiz em Pedra Azul, Nicomédias. E você completa a frase, em Pedra Azul pode até reinar o silêncio. Mas, pode até reinar o silêncio, mas não reina a inércia. Aí, completou, você repetiu a frase toda, Fantônio. Tamo junto, garoto.